Olá, aqui é o Victor Palandre e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica 51. Você conhece a magia do benefício profundo? Poucas pessoas conhecem. Por quê? Quando a gente está tentando persuadir, nós focamos nos detalhes técnicos, focamos nas características do produto, do serviço, e na maioria das vezes achamos que isso é o diferencial. Porém, as decisões são tomadas por meio emocional. Então, se você falar dos benefícios, das mudanças que o seu produto vai trazer para a pessoa, você vai ser muito mais persuasivo. Quem está comprando, por exemplo, um produto porque ele é mais rápido, ele é mais bonito, às vezes, na verdade, não é por conta disso. É o benefício que aquele produto vai trazer na vida da pessoa. Até aí a gente já sabe. Porém, existe um terceiro nível, que é o benefício profundo, que é o benefício que as pessoas não assumem, mas existe ali, bem no fundo, que realmente é o verdadeiro tomador de decisão por trás de uma compra. O que é o benefício profundo? Vamos imaginar que você está comprando, ou eu estou comprando, uma Mercedes. Então, características, beleza, um carro 2.0, com motor disso e aquilo, direção desse jeito, daquele outro, assim, uma maravilha de carro. Essas são as características. É isso que as pessoas focam no racional. O benefício desse carro? Eu vou ter conforto, eu vou ter segurança, vai caber a minha família toda, vai caber as malas de todo mundo, porque o porta-malas é grande. Todos esses são os benefícios que eu vou ter com o carro. Porém, outros carros mais baratos poderiam me trazer esses benefícios e poderiam me trazer características próximas, assim. Porque eu realmente quero uma Mercedes de 400 mil. Pode ser por conta do benefício profundo que vai me trazer, que pode ser o status, pode ser a autoconfiança, pode fazer com que eu me sinta mais empoderado, ou então que com esse carro eu acredite que eu vá chamar mais atenção das pessoas, vai me dar mais reafirmação. Entende? São esses pontos que as pessoas não assumem, porque muitas vezes é difícil você assumir que você está comprando, sei lá, um iPhone porque você quer se mostrar, ou então que você está pagando mais caro um determinado produto porque você quer ostentar. Então, nem todo mundo gosta de ser claro consigo próprio. Mas quando você entende esse benefício profundo, você consegue trabalhar isso da melhor forma na sua persuasão. Como, Vitor? Sem falar dele. Porque você não pode chegar na pessoa e falar assim, olha, estou te vendo essa Mercedes aqui porque ela vai fazer você se sentir melhor, vai aumentar a sua autoestima aí, eu sei que você está meio para baixo. O cara vai falar, está louco? Está pensando que você é quem para falar assim de mim? Entendeu? Não vai ser uma coisa muito bacana. Você tem que passar de um jeito mais natural. Tem que falar assim, cara, se a Mercedes é animal, vai todo mundo ficar olhando para você na rua. Uma vez eu dei uma volta com ela, nossa, parecia que eu tinha colocado uma melancia na cabeça porque não paravam de olhar. Eu fiquei até um pouco envergonhado, mas o pessoal curtiu para caramba o carro, né? Faz um barulho muito foda o motor. Entende? Eu falei que eu estou chamando a atenção, que as pessoas estão me dando moral. Então, se a pessoa, às vezes, está comprando com esse intuito de se sentir mais poderoso, ou então chamar a atenção, vai falar, ah, legal, é isso que eu estou buscando, é isso que eu quero. Então, eu dei um jeito, percebe? De falar de uma forma natural esse benefício profundo. Sem enfrentar a pessoa e falar assim, ah, você está comprando esse produto porque você quer status. Não, mas eu falei de uma forma que ela percebe isso e dessa maneira eu passo a mensagem que eu quero. Então, benefício profundo é justamente esse benefício que a pessoa vai ter que muitas vezes ela não assume ou ela não quer aceitar, mas você sabe quando você estuda o seu público que é ele que está por trás de 90% das decisões de compra. Fechou? É isso. Então, bora atrapalhar aí com essa magia que você vai aumentar essas vendas absurdamente. Um forte abraço e até a próxima dica. Música 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 Música